Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Unitalc. Essa é a nossa edição 37. Eu sou a Bruna Silva e hoje o podcast da Unital discute o ensino para todos, iniciativas de inclusão na universidade. E para a gente entender mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor doutor Ricardo Mendes Matos, que é coordenador do Núcleo de Bem-Estar e Saúde Mental da Pró-Reitoria Estudantil e também docente do curso de Psicologia. Recebo também o professor doutor César Eugênio, diretor do curso de Pedagogia e a universitária do quinto semestre também de Pedagogia, Samara de Souza da Mata, que é também presidente da Liga de Educação para a Equidade. Pessoal, muito bem-vindos ao Unitalc. É um prazer receber todos vocês. E professor César, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, o que é a inclusão no ensino superior? Inclusão no ensino superior é um processo pelo qual se garante que todos aqueles que têm, que descobrem ter, que alguns nem sabiam que tinham, alguma dificuldade, algum problema de natureza, diferente natureza, cognitiva, de natureza emocional, de natureza física, que se garanta esse candidato, esse estudante, é favorável para a sua permanência e um trânsito minimamente saudável durante o seu processo de formação. Isso é inclusão no ensino superior. Professor Ricardo, como que a universidade pode criar formas de colaborar para que o universitário receba o suporte necessário? As universidades no Brasil, elas têm tido, a partir da década de 90, do ano 2000, a gente deve isso muito ao pessoal da educação, especialmente da pedagogia. As universidades, elas têm vários programas para promover a inclusão de pessoas com deficiências. Então, um exemplo ótimo para a gente pensar é a própria UNITAL, que há mais de 10 anos criou um programa de apoio, o programa OPAEN, é um programa de apoio aos estudantes com necessidades especiais. A gente hoje utiliza o termo pessoas com deficiência, mas na época da criação, mais de 10 anos atrás, 2013, 2014, a gente utilizava esse termo necessidades especiais. E esse programa faz com que um candidato, então, a um curso universitário, ele tenha todo o apoio da instituição para conhecer o seu perfil, para conseguir fazer a inclusão e, obviamente, esse programa vai catalisar as energias dos professores, que são personagens dos professores e professoras fundamentais para essa inclusão acontecer de fato. E outros desafios que surgem, quando no próprio interior desse programa de apoio aos estudantes com necessidades especiais, começam a aparecer pessoas com sintomas de problemas emocionais, psicológicos, como ansiedade, o estresse, a depressão e outros sintomas. E essas condições atrapalham um pouco o rendimento acadêmico. A Unital cria, portanto, um programa chamado PAPS, que é o Programa de Apoio Psicossocial, que tem exatamente o objetivo de oferecer um apoio psicológico, de orientações, para que esse estudante consiga desenvolver a sua carreira acadêmica sem qualquer prejuízo. E, por fim, tem um programa na Unital, que também é um exemplo, que é um programa de ações afirmativas recém-criado, para que pessoas negras tenham as mesmas condições de cursar o curso universitário do que as outras etnias, considerando que a gente vive em uma sociedade com racismo estrutural que impediu ou que invisibilizou muito o acesso da população negra ao ensino universitário. Então, essas são ações exemplares de inclusão que a Unital realiza e que coloca a instituição na ponta daquilo que se faz nas universidades públicas, na USP, na Unicamp, para falarmos aqui das instituições do Estado de São Paulo. Perfeito, professor. Então, é olhar o aluno para além da sala de aula, enxergá-lo como um todo. Enxergá-lo como um todo, enxergá-lo como um cidadão de direitos, enxergá-lo como uma pessoa singular, uma pessoa única. E esse olhar me parece desenvolvido a partir desse paradigma da inclusão e da diversidade. É superimportante a gente falar que os ambientes educacionais foram revistos, eles tinham aquela ideia da sala especial, na qual as pessoas eram excluídas do convívio cotidiano com os demais. E um esforço muito grande do pessoal da pedagogia, uma área científica pioneira nessa questão da inclusão e diversidade. E essas são palavras hoje que a gente utiliza muito no cotidiano, inclusão e diversidade, mas são palavras novas no nosso vocabulário científico, acadêmico. E tem a ver com exatamente esse esforço, para que as pessoas com deficiência, mas também as mulheres, como a gente observa, o principal índice de problemas de saúde mental, são das mulheres. Nós vivemos em uma sociedade machista, um machismo também muito ancorado no nosso cotidiano, que faz com que as mulheres sofram mais assédio, sofram mais, enfim, situações de machismo que dificultam o seu rendimento acadêmico e as tornam mais vulneráveis a esses problemas de saúde mental. Então, quando a gente fala da inclusão e da diversidade, a gente conhece esses grupos e tem grupos com lugar de fala. As mulheres falam pelas mulheres, as pessoas negras pelas pessoas negras, as pessoas com deficiência pelas pessoas com deficiência, para que a gente consiga ouvi-las e entender essas singularidades que são fundamentais para esse processo de inclusão. Perfeito, professor. Falando em ser pioneira, a Samara é presidente da Liga de Educação para a Equidade, que também é coordenada pelo professor César, e essa é a primeira Liga do Departamento de Ciências Sociais e Letras. Samara, conta um pouquinho para a gente como foi esse processo de idealização da Liga. Então, esse processo da Liga Acadêmica começou ano passado através de um evento que a Unital ofereceu, que fez uma junção de todas as ligas acadêmicas e falaram para os alunos, quem quiser ir assistir, fiquem à vontade. E eu fui assistir esse evento e no evento eu encontrei com o professor Mauro Castilho e ele falou para mim que no nosso departamento nunca teve uma Liga Acadêmica, que seria legal da gente ter uma Liga. E eu achei interessante a ideia, vi os trabalhos das outras ligas e fui comentar com o professor César, que o professor César também gostou da ideia. No princípio, iríamos fazer somente com o pessoal da pedagogia, mas daí fomos conversando e a gente chegou em um acordo de incluir todos, né? O pessoal da parte de que cursa letras, história, e abrimos também a parte para psicologia e para o pessoal de educação física. Então, a Liga Acadêmica Educação para Equidade é a primeira Liga Interdisciplinar, né? Desses anos da UNITAL. E assim, veio com essa ideia de trazer todo mundo para essa junção. É que a equidade, ela é diferente de igualdade, né? Que a equidade é de promover uma maneira que todos tenham os mesmos benefícios. E a Liga Acadêmica, ela traz isso. Então, a gente achou essa ideia interessante de incluir todos os cursos, de ter essa união, essa junção, para a gente conseguir fazer esses projetos. Professor César, agora trazendo um pouquinho da fala da Samara, qual a importância de trazer os mais diversos cursos para dentro da Liga Acadêmica e debater a inclusão? Primeiro, é importante reforçar dois pontos. Um do professor Ricardo, parabéns pela sua fala, por sinal, uma exposição muito clara, quando o professor anuncia a questão da ação afirmativa. A ação afirmativa é uma necessidade para que haja equidade. Por isso que eu reforço a fala dele para entrar na sua pergunta exatamente. Então, a ação afirmativa não é um benefício onde um grupo se julga merecedor de alguma coisa melhor do que os outros. A ação afirmativa é uma ação de política pensada, planejada, com base ética, para depois ter uma base legal, para garantir justamente aos desiguais que a sua desigualdade seja devidamente tratada para que, uma vez sanada ou atenuada, esse sujeito possa definitivamente ter acesso às mesmas condições que, se não houvesse essa ação afirmativa, não seria equitativo o suficiente, ele não teria as mesmas condições de acesso. Então, é bem interessante isso. E aí, eu respondo mais diretamente. A liga nasce interdisciplinar justamente porque seria, assim entendemos, seria uma contradição falar de uma educação para equidade fechada na pedagogia. Então, começa por aí o entendimento que a equidade também exige uma abertura. e uma abertura para outros olhares, uma abertura mesmo para o debate, uma abertura para perspectivas distintas. E aí, entendemos que pessoas, alunos, é uma iniciativa estudantil, é importante frisar que a liga é estudantil. Então, em pé de importância, uma Samara como presidente dessa liga é mais importante que o próprio professor orientador, isso tem que ficar claro. Senão, não haveria também equidade. Entendemos que ser uma liga interdisciplinar daria essa oportunidade de alunos com diferentes, oriundos de diferente formação, de cursos distintos, poderiam também contribuir nesse olhar necessariamente interdisciplinar para o problema da inclusão dentro da universidade. Vale o registro de que estamos falando de uma inclusão dentro da universidade que necessariamente vai impactar numa inclusão social mais ampla e a gente acredita, claro, em processos de transformação. Senão, não tem nem valor uma liga que lute por uma equidade fechada no departamento. Perfeito, professor. Professor Ricardo, um pouquinho antes, o senhor falou sobre o apoio psicosocial. Qual a importância do apoio psicosocial e do acompanhamento pedagógico na permanência dos alunos que precisam ser incluídos? Exatamente. A gente entende que a vida universitária é um momento, uma experiência que modifica a existência de uma pessoa. Então, é um momento super importante, tem a ver com a formação profissional, mais estritamente, mas, como o professor César ressaltou, a formação do cidadão, da cidadã para, enfim, exercer um papel crítico, criativo na transformação que a sociedade brasileira precisa. Essas pessoas, elas vivem esse momento de grande ruptura, às vezes, para cursar uma universidade, elas abrem mão de outros projetos, às vezes, é um investimento de gerações de uma família para que um estudante, ele passe por esse momento. E essa pressão, enfim, essa adaptação também ao contexto acadêmico que exige um desempenho, que exige um estudo, exige uma modificação no cotidiano, traz muito frequentemente problemas emocionais, problemas de saúde mental. Então, o problema mais comum na véspera da semana de avaliações, as pessoas ficam um pouco mais ansiosas, elas ficam inseguras com relação às notas que vão tirar, é um momento que essa ansiedade é comum. Algumas pessoas vivenciam essa ansiedade, esse estresse, ou essa adaptação ao ambiente acadêmico com mais dificuldade, necessitando, então, desse apoio psicossocial, que é realizado por uma psicóloga, a psicóloga Mariana Abrantes. Então, nós fazemos o acolhimento, a escuta, procurando entender quais são as questões emocionais que esse estudante ou essa estudante trazem, e como esses problemas impactam na sua vida universitária e, a partir de uma escuta qualificada, portanto, de um profissional da psicologia, a gente procura criar um plano de estudo para que aquela pessoa consiga lidar com essa sua singularidade e se adaptar a esse ambiente que a desafia a também, enfim, renovar, se atualizar nas suas habilidades. A gente tem a população universitária considerada uma população muito vulnerável a questões de saúde mental na grande maioria das vezes. A vida universitária também acontece num momento de adolescência, juventude, em que outras tantas questões da formação da personalidade, do cidadão, estão em jogo e, por isso, a gente acha um momento fundamental da instituição oferecer esse apoio psicológico que é psicosocial exatamente porque não é apenas mental, a gente entende que é também coletivo, de que é a vida universitária que está sendo debatida para que essas pessoas, então, elas tenham todas as condições de se formarem profissionais, cidadãos exemplares como é a qualidade que a UNITAL exige dos seus estudantes. Perfeito. É dar ao aluno a oportunidade dele se tornar a melhor versão de si mesmo. Perfeito. Professor Rita César, como as instituições de ensino superior podem prevenir e combater o preconceito? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos nos omitir diante de um problema que existe. Há instituições que, infelizmente, se calam diante disso como se o silêncio fosse resolver o problema. Não. O silêncio agrava o problema. temos aí o professor Ricardo que sabe o quanto que falar sobre o problema que existe, que é real, que eu sinto, o quanto falar sobre isso, nem estamos falando de terapia, né, professor? Estamos falando do sujeito que tem oportunidade de falar sobre seus problemas, o quanto isso pode ser, pode não, o quanto isso é importante nesses processos de autoconhecimento, nesses processos de superação, né, onde é de crescimento pessoal. As instituições precisam dar espaço para que os alunos, os seus estudantes, consigam ser atendidos. Isso se dá em meio a uma gestão democrática participativa. Então, a título de exemplo, e consideramos que seja realmente um exemplo importante, é por ouvir os alunos, né, que o campus humanidades, onde, então, lá temos, né, pedagogia, letras, história, tínhamos o serviço social também, é por ouvir os alunos que nós temos uma cozinha comunitária, né, onde os alunos que vêm de fora, que vêm direto do estágio, conseguem ter ali o seu espaço para preparar o seu alimento, temos a geladeira para reservar, parece uma atitude pequena, né, mas não, quando nós conseguimos mostrar e alimentar que a importância de um espaço como este, né, os preconceitos estão sendo trabalhados, daquele que não consegue comer na cantina porque não tem dinheiro, mas ele se sente bem, se sente acolhido, porque é um espaço de comunidade, é um espaço de encontro, né, quando nós conseguimos ter um banheiro de uso de acesso livre, né, ninguém é obrigado a usar esse banheiro, mas todos aqueles que preferirem usar têm esse banheiro para ser utilizado, né, não se trata de uma exclusividade, é um banheiro, lá, tá bom, se precisar, você vai andar dois quilômetros, não, não, é um banheiro ali, acessível, e a todos aqueles que se sentirem bem terão acesso a esse banheiro. Então, é assim que a gente entende que o preconceito tem que ser trabalhado, né, com palavras, com discurso, mas com uma postura clara e evidente de inclusão e equidade. Perfeito. Esse espaço, né, de convivência que o professor César acabou de mencionar, né, que é o espaço para o aluno poder esquentar, ali, de repente, um alimento, poder descansar, tem outros departamentos da universidade, tem no campus Bom Conselho, tem no departamento de odontologia, e ele foi pensado exatamente para isso, né, para atender as necessidades do aluno, e aí o professor César traz algo que já entraria na minha próxima pergunta, que é essa escutativa dos docentes, né, e aí, professor Ricardo, eu gostaria que o senhor comentasse como que essa escutativa, essa sensibilidade dos docentes podem, podem, né, ajudar para que as necessidades do corpo discente, que é cada vez mais diverso, sejam atendidas. Exatamente, talvez a escutativa, essa disposição dos profissionais em ouvirem os estudantes, seja o grande segredo, né, o professor César deu dois exemplos do banheiro e do espaço de cozinha, que são frutos exatamente dessa escuta, a Samara talvez tenha essa experiência, ela trouxe lá uma demanda e os docentes que ouviram essa demanda, eles proporcionaram a criação ou fortaleceram a Samara na criação dessa liga, né. Eu acho que é fundamental a gente pensar que, quando falamos da inclusão e da diversidade, não falamos, portanto, de pessoas super inteligentes que vão pensar uma política, não é? durante muito tempo os professores eles ficaram nesse lugar de saber e de poder daquele que sabe de tudo e daquele que pode fazer tudo melhor ou bem feito. E hoje em dia esse paradigma da inclusão e da diversidade ele nos desafia para ouvirmos e para construirmos coletivamente juntos na diversidade um ambiente mais inclusivo, né? Como o professor César ressaltou, essa prática democrática também é salutária e super importante para o desenvolvimento da sociedade e eu acredito que essa escutativa, essa modéstia e essa oportunidade de construir coletivamente confronta uma sociedade excludente na qual as pessoas defendem exatamente seus próprios pontos de vista, seus próprios interesses e o ambiente universitário como esse ambiente de construção de uma sociedade melhor, democrática e com exercício pleno da cidadania por todas as pessoas. Perfeito. É como se a gente tivesse a promoção de um diálogo mesmo, né? Professor César, como que promover o diálogo intercultural e a construção de uma comunidade ajuda, né? A construir uma comunidade universitária mais inclusiva? Universidade, né? Universidade é o lugar do encontro, né? E onde há encontro há conflito, né? Então, e como que se elimina o conflito? Não é matando o meu oponente, né? Eliminando o meu oponente, daí eu vivo em paz. Não, né? É transformador no momento em que eu entendo que eu preciso alimentar a tolerância, né? Alimentar a tolerância para que as diferenças consigam entender que o espaço precisa ser partilhado, né? É bem interessante a gente perceber que a universidade é o lugar do conflito, porque há encontro, porque há pessoas, porque há seres humanos. E esse conflito não no sentido negativo, mas o conflito que promove em si mesmo esse encontro das diferenças. Daí é que nós vamos conseguir entender o quanto discutir equidade é fundamental, porque não há equidade sem tolerância, porque não há, senão, eu vou dizer que a ação afirmativa é um benefício, né? E, de repente, eu estou questionando a vaga para o idoso, a vaga para o deficiente, a vaga para o autista. Não, então, assim, eu vou querer ser autista, bem, só falta a gente dizer isso como se fosse um privilégio ser autista para ter uma vaga na porta do shopping. Discutir um espaço de conflito que é a universidade, ter a pré-disposição para a construção da tolerância, né, isso necessariamente se se desdobra em relações mais equas, relações salutares, relações onde as diferenças se mantêm e é saudável que se mantenha, não tem problema, né? Manifestações religiosas diversas, manifestações ideológico-políticas diversas, não tem problema, desde que não vá ferir eticamente a dignidade do ser humano, desde que não vá ferir, né, eticamente, né, a dignidade daquelas pessoas que compõem a comunidade que nós estamos nesse momento chamando de universidade, porque não dizer universidade de Taubatéa. Certo, professor. E um exemplo claro, né, de diálogo de universidade viva é o intervalo estendido, né, que acontece no Departamento de Ciências Sociais e Letras. Na última terça-feira, né, vocês tiveram um momento ali de reflexão com música. Samara, conta pra gente como que foi esse momento. Bom, esse momento foi proporcionado pela Liga, né, entramos em contato com o cantor Maurício Gelman, que ele é um colega da professora Cristine, que também é uma professora orientadora da Liga Acadêmica, e pra poder encerrar o Mês da Mulher, né, que foi o mês de março, nós trouxemos uma palestra também com a doutora Estefânia Cruz-Stefano, a doutora Elisângela, perdão, Elisângela Cruz-Stefano, que ela é delegada, né, daqui da Delegacia da Mulher de Taubaté, e hoje ela trouxe, né, essa abertura do tema, né, da palestra, com o tema violência doméstica familiar, né, contra a mulher. E hoje foi, né, bastante amplo, bastante alunos deram suas opiniões, contaram vivências também, e fizemos, né, o intervalo estendido com a parte da música pra poder encerrar, porque lá no departamento todo mundo gosta de música, então, assim, foi, assim, uma também escutativa dos alunos, né, aquele momento de música no intervalo, a gente poderia ter, então a gente incluiu o último agradável, né, juntamos essas ideias, chamamos o cantor Maurício, e ele trouxe músicas com o tema voltado pra mulher, né, a ação dela na sociedade, o preconceito que ela sofre, e, assim, foi um momento bastante de interação dos alunos, os alunos pediram músicas também com outros temas relacionados, e, assim, foi bem impactante, porque através da música muitas pessoas ficam impactadas, né, que a música tem esse poder de alcançar as pessoas, então, assim, essa parte do intervalo extingido foi muito importante, tanto é que a gente também está planejando outros intervalos, né, extingidos, assim, com alguns temas sobre os 60 anos da ditadura, então, trazer esses temas dos próprios alunos, então, os alunos chegam na gente, daí o pessoal da Liga Acadêmica e falam, ah, esse tema seria interessante de ser trabalhado no intervalo, daí a gente organiza, vê certinho, ah, a gente vai conseguir trazer, né, alguém para poder fazer uma música ou uma palestra, então, assim, como falou, né, dar voz ao aluno, a gente sempre está ali unido para promover o melhor para o pessoal. Perfeito, Samara, muito bacana essa sua experiência, obrigada por ter compartilhado conosco. Professor César, agora para a gente encerrar o nosso bate-papo, como a inclusão no ensino superior pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa? Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar que ter acesso ao ensino superior já é o primeiro passo para uma transformação social, né, só aí já é, porque pouco tempo atrás, e aí, dos jovens que vão nos acompanhar, acompanhar esse bate-papo aqui, né, em outros momentos, talvez não saibam, mas até pouco tempo atrás, falávamos de 1, 2% da população com acesso ao ensino superior. Hoje é um índice um pouquinho maior, mas ainda muito longe, muito distante, né, de atingir equitativamente a população brasileira que deseja, então, e que possui o ensino superior. Então, em primeiro lugar, ter acesso já é um quesito transformador. com todos esses programas apresentados pelo professor Marcelo, com iniciativas apresentadas aí, protagonizadas por essa representação estudantil, a Liga Acadêmica Educação por Equidade, outras ações que sabemos que existem, pela qualidade dos nossos professores da Universidade de Taubaté, né, nós estamos, sim, impactando vidas, de maneira que esse sujeito, ao entrar no mercado mais comum, na condição de uma mão de obra mais qualificada, promovida pela sua formação, né, recebida na Universidade de Taubaté, no ensino superior na Universidade de Taubaté, nós estamos impactando o mercado de trabalho, nós estamos impactando famílias, nós estamos impactando, né, condições de vida mais saudáveis. Então, fazer a educação é alimentar a utopia de um mundo melhor, não tem outro caminho, né, quem não gosta, quem não acredita em transformação, não tem que fazer educação. Então, necessariamente, promover condições, né, para que esse sujeito, né, tenha uma formação de qualidade, de forma equitativa, dentro de uma universidade, é acreditar nessa mão de obra qualificada, nesse sujeito que vai ser pai, pai de família, mãe de família, que vai educar o seu filho de forma diferente, vai ter condições melhores para fazê-lo. Então, estamos falando de transformação social por meio, né, dessa formação no ensino superior, sobretudo, na Universidade de Tabaté. Joia, professor, muito obrigada pela sua fala. E é importante lembrar que a Unital também conta com o núcleo de acessibilidade e inclusão. Os atendimentos também são feitos pela PRE, a Pró-Reitoria Estudantil. Além disso, né, professor, o núcleo de saúde e bem-estar também oferece algumas atividades de alongamento, de relaxamento para os alunos, acontecem no Bom Conselho, né? No Bom Conselho. Perfeito. Se você é aluno, quer saber mais, pode entrar em contato com a PRE para fazer o agendamento, para conhecer mais dos núcleos, receber o suporte necessário e ter a vida universitária, né, vivida da melhor maneira, de maneira plena. Essa foi mais uma edição do Unital, que o podcast da Unital, que traz professores, alunos e egressos da Universidade de Taubaté para falar sobre atividades, pesquisas e ações que ajudam a comunidade. Professor Ricardo, professor César, Samara, foi um prazer recebê-los aqui, muito obrigada pela presença e você que nos acompanhou, poderá conferir esse bate-papo nas principais plataformas de áudio, na nossa central de podcasts e também em vídeo aqui no YouTube, porque vai ficar salvo para você conferir sempre que quiser. Até o próximo Unitalc. Unitalc, o podcast da Universidade do Futuro. Realização a com Central de Comunicação no Unitalc. da Universidade do Futuro, A CIDADE NO BRASIL